Olá amigos do canal do Criatório de Mancampos Eu vou mostrar hoje a vocês 4 bezerrinhos que eu ganhei Do meu irmão No Criatório algumas pessoas estavam vendo Falta só o gado, então eu já consegui Eles são novos Tem muito pasto Água à vontade Então eu espero que eles Cresçam saudáveis São 3 machos Então eles vão ficar soltos Então pasto E água não faltam Vai ficar junto com as ovelhas Logo logo Acrediteu que eles se adaptem com o ambiente E comecem a ganhar um peso Eles vieram do estado do Ceará Então eles chegaram hoje e estão se adaptando Aqui vai ter a campanha no próximo mês Eles já vão ser vacinados Vocês podem ver o capim alto Então comer Eles tem tratamento o ano todo Eu vim mesmo só mostrar a vocês Espero que vocês Se não gostaram de ver mais essa novidade do Criatório Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto